E aí Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports E que noite de futebol Eu sou o Gustavo Villani e aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro Expectativa de um bom espetáculo pra hoje Você não pode perder por essa, aumenta o volume, não saia daí A expectativa é sempre de um grande jogo E eu espero que as equipes entrem motivadas Em 2018 o PSG conquistou o campeonato francês com 5 rodadas de antecedência E ainda deu uma goleada na vitória que garantiu o título, Caioba Meteu 7 a 1 no Mônaco, pra delírio da torcida no Parque de Princes O detalhe é que o mesmo Mônaco que tomou esse chocolate foi o vice-campeão Escalação na tela, daqui a pouco a bola rola Caio, parece que eles vêm num 4-5-1 E aí? Villani na prática vai ter uns 3 lá na frente pra pressionar a saída de bola Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição Principalmente quando os laterais avançarem Paris Saint-Germain, confirmado, escalado Donnarumma no gol Marquinhos é titular com Sérgio Ramos no miolo da defesa Fabián Ruiz aparece com Verratti no meio campo E tem Mbappé jogando com Messe em busca dos gols A pita-arbitragem começa o jogo Álvaro Álvaro Konan Tem espaço pela lateral Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso Falta do PSG, o jogo tá parado Aliviou, a juiz economizou Jogo começando, Villani Ela tá tentando controlar primeiro na conversa Cruzamento pro miolo da área Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa Vem com a bola no pé Messi Fabián Se estica todo o goleiro e defende Eu tenho uma bronca do escanteio curto Olha só Neymar é agora Faz a ponte e pega Atenção, bola curtinha por ali Neymar Olha só o desempate Defendeu, tem rebote Subiu a bandeira Não vale mais nada No, por favor, vai mais nada Vamos lá No vale mais nada Vamos lá Conan A partida de hoje tem Anderson Talisca como um dos destaques Fala Caioba É o artilheiro do clube que está fazendo gol de tudo quanto é jeito A expectativa hoje não podia ser melhor Avança, conduz, uma boa Está procurando espaço Fabián Ruiz Bola para o Neymar Fabián Ruiz com a bola Espetacular na ponte ele defende Mandou curto o escanteio Vem a partida para o gol Gol Está 1 a 0 logo no começo Olha aí o replay Escanteio cobrado para a área E daí vem uma paulada à média distância Nenhuma chance de defesa Saída de bola E o Paris Saint-Germain está na frente Gonçalo Martínez Daí o Alnasser descendo para o ataque Toca uma bola com paciência Calma, precisão para Esse é até videogame Ashraf Hakimi Talbot tira a bola Konan Anderson Talisca Anderson Talisca Toca para o CR7 Com coragem Sem cometer o pênalti Só na bola Vantagem Continua com o PSG Hakimi É para o Mbappé Carrega Mbappé Puxa o ataque Messi recebe Messi, olha o gol Salvo o goleiro Pertinho, pertinho Caio Finalização A queima-roupa Que defesaça Vilane Toca curtinho Por ali mesmo Segue o jogo Eles recuperam a bola na defesa Na moral Messi Para fazer Vai bem E faz a defesa Neymar Bateu Vem escanteio Olha a marcação alta Pressão Recupera a bola no Bataki Com ela Hakimi Chega bem Fabian Ruiz Fabian Ruiz Com a bola Bola pro Messi Neymar Olha o gol A defesa se fecha Vou valorizando a posse da bola Gol Do PSG Do PSG Que pancada Como ele pegou bem nessa bola Golaço 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 Sem chance Sem chance Pro goleiro E a bola no E o gol E o esporte se informa De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! E no replay a gente vê que bela assistência, passe preciso, por cima da marcação. E olha, a marcação estava em cima, mas ele encontrou o espaço e fez o gol. De olho no placar, 2 a 1! Neymar! Nono Mendes! O PSG gira na frente da área, buscando o espaço, trabalha com paciência de bem-pé. Kylian Mbappé defende e não deixa passar. Tem espaço pra jogar, quem sabe o contra-ataque. E contra-ataque aberto, a defesa volta mal. Kylian Mbappé. Passou mal, a defesa retoma. Chegou bem no desarme, é só o lateral. Gonçalo Martínez. Cruzamento na área, pro CR7. Ih, isso aí é cobra d'água. Não borde ninguém. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. Messi! Messi, bate a marcação, o ET. Pro gol! Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar pra dois gols. Estão jogando pra matar o jogo. Olha aí na repetição, como o Messi passa pelo defensor. E a marcação tava forte em cima do Mbappé. Mas ele conseguiu proteger a bola e encontrar o espaço pra finalizar. O placar mostra 3 a 1. Conan. Luiz Gustavo Chegou bem pra fazer o corte Ligado no jogo Mbappé tem espaço pra partir pela lateral Pela beira do campo Gol Ele tá voando Segundo no jogo A movimentação pra fazer o gol Foi muito boa Tava bem pertinho Mas eu já vi muita gente errada ali Aí era só tirar do goleiro E correr pro abraço Reiniciada a partida O PSG vence por três gols Messi que bola Gol Ou melhor Gol não Pera, 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 pera Goleada São quatro gols de vantagem E olha no replay A ótima enfiada de bola do Messi Teve muita visão de jogo E a bola chegou no Mbappé Que resolveu a parada Tinha a marcação forte em cima Mas ele teve calma pra segurar e fazer o gol O primeiro tempo A vazalador Placar praticamente decidido Antes do intervalo Vejam só Corredor livre na lateral Neymar Tem espaço Pode vir o contra-ataque Perde a posse Mata o contra-ataque A defesa recomeça Mbappé Hakimi Boa presença no campo de defesa Sobe a placa Três minutos mais Mbappé Recebe Messi Pra fazer Bem o goleiro Não vai na dele Pega a cavadinha Caio O ataque se precipitou Nesse lance Eles desperdiçam a posse Mbappé Valeu a pressão Intercepta no ataque Fabián Ruiz Final do primeiro tempo Até aqui jogo de um time só Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa Tá jogando demais o Mbappé Sem dúvida um dos destaques do time Os números mostram que ele não quer saber de brincadeira hoje não Finalizou tanto que eu acho que o goleiro vai sonhar com ele Saída pro segundo tempo Vamos nessa Vitória gigante do PSG por enquanto Quero ver Não conseguem ficar com a bola dominada Conant Aí o Marquinhos tratando bem a menina É pro Mbappé Deu boa bola Bola boa Pra correr Subiu a bandeira Impedimento marcado Me explica Caioba Demorou muito na hora do passe E acabou gerando um impedimento Precisava ter acelerado um pouquinho mais a jogada Conant Dá até pra rolar a bola Nem precisou da marcação Se atrapalhou sozinho A natureza cuida É arremesso Ashraf Hakimi Entrada ali para a bola Arremesso confirmado Com ela Hakimi Bola pro Messi Verratti Toca no Verratti Neymar com ela Opa! Pode pintar um contra-ataque aí Quero ver Lança por cima Deu bem a jogada Intercepta o passe O Paris Saint-Germain Até aqui Teve mais posse de bola E não é aquela posse de bola Que não dá em nada Guga O time conseguiu os gols E construiu uma vantagem Inconfortável no placar Bola recuperada Bola recuperada É do Paris Saint-Germain Embatê recebe Vai partir pra cima Boa defesa Não deixa entrar Tenta roubar a bola No ataque Chegou uma bomba Desarmando A bola sai pela lateral Conan Cruzamento na área Pro CR7 Luiz Gustavo Longe Com muita violência E pouca precisão Caio Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Não adianta a força Se não acertar Esse gol aí da frente Não vale nada O relógio marca São 15 minutos Já passados Da segunda etapa Fabián Passe interceptado Boa leitura de jogo Vai descendo Tem apoio Não durou O ataque Eles perdem a bola Barquinhos É pro Mbappé Vantagem Continua com o PSG Dá a ponta pro Deio Ele afunila Gol Leada Galvão diria Virou o passeio Massacre Vamos dar uma olhada No replay Vem um bom cruzamento Pra área No capricho E olha A marcação Tava em cima Mas ele encontrou o espaço E fez o gol Os gols continuam saindo Tá 6 a 1 É isso mesmo Inverte Manda lá Do outro lado Konan Cruzamento Pro meio Da área Pressionou bem E cortou Hakimi 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 Com ela Hakimi Faltou atenção Perdeu a posse Engatilhou Pra fazer Gol Goal Goal O time O time O time recuperou a bola E partiu em velocidade Pro contra-ataque E cara a cara Deu uma bela batida Colocada pro fundo Colocada pro fundo do gol Placar de 6 a 2 E contando Usa o corpo Protege E é pra fazer Ospina Defendeu Vilani Foi uma grande defesa A bola tinha endereço certo Pode botar essa na conta do goleirão Veio o cruzamento Ele domina Mas tá sob pressão Cortou Pressão No ataque Defendeu Tava esperto O PSG muda Bateu curtinho Ali mesmo no canto Boa presença No campo de defesa É arremesso Para o PSG Messi Vai descendo pro ataque Vai descendo pro ataque Neymar com Mela Deixou ele falando sozinho Verratti Verratti Vantagem Continua com o PSG Gol Gol Barba capelo e bigode Na conta dele Retrick É dele Entrou em campo Com fome de gol Já tem 3 gols Na conta dele E que momento Vilani Como tá com a pontaria Afiada Hoje Messi Fabian Raquemi Raquemi com a bola Messi Olha só De goleio Pega o goleiro Pula Defende Vai bem na defesa Cobrou curtinho O escanteio Cortou Da ponta Pro meio Boa chance Pro gol Defesa Segura Vai bem O goleiro Bateu curtinho Não manda na área Ele vai ganhando Metos Vai ganhando O campo Valoriza a posse Procura espaço Fabian Ruiz Com a bola Olha o gol Gol Dele 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 Hat-trick Na conta dele Ele tá impossível Olha o replay Que grande enfiada De bola Na medida E de tão perto Assim Não tinha o que fazer Mérito do Mbappé Que viu a chance E guardou Partida perto Do fim Placar Só aumenta Final de jogo Tudo decidido Tenta proteger Disputa firme Talisca com ela Intercepta Na área O passe Intercepta bem Segue no ataque Na pressão Não entra A boa defesa Bateu curto Por ali mesmo Tentou Afastar A bola cruzada Errou Tem perigo Anderson Talisca Fecha a porta Preferiu bater curto Por ali Manda no segundo pau Goleirão Aparece pra interceptar O lance Usa o corpo Como se fosse escudo Enfia a bola Atenção Faz a ponte Pega Vem o escanteio curto Posse de bola Retomada É falta Pro PSG Bater Bola cruzada Bola cruzada No segundo pau Então tá É isso Chance desperdiçada CR7 CR7 Olha lá Canto alto A esquerda Tá acabando o jogo Última volta Do ponteiro Do relógio Tem espaço Pra encaixar O contra-golpe Atenção E olha O contra-ataque Tem espaço Pra jogar Defesa bagunçada Pabllo Sarabia Toque pro Kimpembe Kimpembe Pabllo Sarabia recebe Bola pro Neymar Com ela Hakimi Mbappé bateu Defendeu Meu goleiro Bola curta Pode ser ensaiada Vem Escanteio De novo Por aí Mandou curto Vê escanteio Trila O apito Acabou Cara De poucos Amigos Na arquibancada Derrota Em casa Na conta Que chocolate Vilani Um placar Que escancara Como o time Ainda tem que evoluir Muito na defesa A marcação Hoje Deixou muito A desejar Neymar Neymar Olha o gol E aí Tchau 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 Obrigado.